Os suspeitos estavam em um Fiat Uno branco e os disparos foram vistos por moradores do bairro Doutor Eduardo. A PM foi acionada e encontrou o veículo suspeito em direção perigosa. Passou diversas ruas, a rua José Alves Pereira pegou a deputada de Moreira, depois ele voltou para o bairro Doutor Eduardo de novo. Se na Praça Santa Luzia, eles abandonaram o veículo e saíram a pé. Três autores evadiram a pé no Matagal lá. Imediatamente a PM iniciou a perseguição. Os suspeitos desistiram do veículo e entraram em uma mata. Em busca pelo local de difícil acesso, a PM prendeu Edson Dornelas Neto, de 22 anos, que não confirmou a participação de outros dois suspeitos. Apesar de a gente saber que tinha três indivíduos, ele não falou quem estava com ele e falou que estava sozinho no veículo, mas foi visualizado aí que eram três indivíduos. Além de roubar o veículo, os suspeitos foram vistos atirando pelas ruas do bairro. O furto aconteceu na madrugada de sábado para domingo, mas a vítima não havia registrado o roubo. A gente estava confeccionando um boletim de ocorrência, aí no sistema ainda não constava que o veículo tinha sido furtado. Aí durante a confecção do boletim de ocorrência, a vítima nos procurou, chegou aqui chorando, relatando que durante essa madrugada o seu veículo estava na garagem e que havia sido furtado. Aí a gente deu a boa notícia para ela que já estava recuperado o veículo.